4 pessoas morreram e 16 ficaram feridas após um restaurante de dois andares simplesmente vir abaixo, desabou, em uma praia de Palma de Mallorca, que é o destino turístico da Espanha, um local que muita gente vai. Entre as pessoas que perderam a vida estão duas turistas alemãs, uma garçonete espanhola e um homem do Senegal. Todos os feridos são visitantes da Holanda e alguns estão em estado grave. Uma investigação preliminar apontou que o excesso de peso no terraço do restaurante pode ter causado esse desabamento. Moradores locais afirmaram que o estabelecimento passou por uma reforma no ano passado e que reabriu há alguns dias. O acidente ocorre em meio aos preparativos para um grande movimento de turistas durante o verão europeu, nas chamadas Ilhas Baleares. Está aí o registro, portanto, você vê aí a movimentação das pessoas após o acidente e, principalmente, o fato de quatro pessoas terem morrido.